Você programa em Shell Script ou já tentou programar em Shell Script? Se você já fez isso ou quer aprender isso, tem uma coisa que você realmente precisa aprender e que eu escutei do nosso mestre, Júlio Neves, com relação ao desempenho dos scripts que você tem. Sempre que você vai tomar alguma ação em algum script e fazer algum parse de dados, por exemplo, usar o comando cut, usar o comando grab, utilizar o comando tail ou qualquer outro comando ali que você tenha disponível na linha de comando, não é a melhor forma de você fazer isso. Sempre que você vai tomar uma ação, é interessante que você veja se existe um recurso chamado de variable expansion. Ou você pode, claro, ler todo o manual do Bash e descobrir o que tem de nativo do Bash. Existe um termo bastante interessante que é o termo built-in ou Bash built-in. Isso significa que o comando que você está usando ou a filter que você está usando, ela já é integrada ao Bash. Logo, você não tem uma dependência externa. Por exemplo, o cut é um comando externo, ele não está dentro do Bash. Se ele não está dentro do Bash, ele demora um pouco mais porque ele tem que importar esse cara. Basicamente isso. E um recurso bastante interessante que a gente tem nativo do Bash, que eu tenho certeza que nem todos conhecem, a gente chama de variable expansion, ou expansão de variáveis. que é um recurso muito interessante para você fazer cortes e gerenciamento das variáveis. Então, nesse vídeo, a minha ideia é mostrar para você alguns exemplos de como você pode direzar isso e tentar direcionar e mostrar isso aí para você, caso você não conheça. Por exemplo, um uso bastante interessante seria o seguinte, eu tenho uma variável, tá? E essa variável, ela tem uma string gigantesca e ela tem vários dígitos. Por exemplo, ali ela tem uma string e daí ela tem um barra, uma string e uma barra, string e uma barra e assim por diante. O que eu posso fazer, uma dessas opções que eu tenho como variable expansion, é definir que eu quero cortar toda essa string, tudo depois do último barra ou tudo depois do primeiro barra. Então, você consegue fazer parte dos dados também utilizando isso, que é uma função muito interessante e por ser nativa, o seu desempenho vai ser muito maior, tá? Então, vamos dar uma olhada agora na parte prática sobre isso. Ah, eu já ia me esquecendo, não sei se você notou, mas eu estou em um ambiente novo, né? A gente fez aqui algumas mudanças com softbox e tal, eu estou colocando algumas espumas ainda, talvez o som esteja um pouquinho ruim ainda. E caso você não esteja por dentro, eu sugiro que você me siga lá no Instagram, é o Matheus Linux Underline, que eu estou compartilhando toda a minha jornada lá, as mudanças que eu fiz no setup aqui atrás. Então, tem muita coisa diferente que eu estou compartilhando lá, tá bom? Conto com o seu follow lá, um grande abraço e bora para a parte prática. Esse é um assunto bem interessante que eu comecei a estudar depois que eu vi o Júlio Neves falando sobre desempenho de código e tudo mais e funções de shell built-in. E aí eu pensei, pô, então o variable expansion é uma função shell built-in, então ela deve ser muito mais rápida do que utilizar qualquer outro programa externo. Pesquisando, eu descobri que cada programa externo que a gente chama em um shell script, ele cria um novo processo. Eu não tenho certeza de se ele cria um novo processo para cada chamada ou para cada programa ele cria um processo, não sei. O fato é que chamadas externas de programas que não são o shell built-in, eles criam mais escadinhas de processos e que fazem com que o desempenho aumente, aumente não, né? Diminua drasticamente. E para isso a gente tem algumas funções como as expansões de variáveis que eu tenho certeza que nem todo mundo sabe, e que eu também não sabia há pouco tempo, tá? Se você entrar aqui nesse manual, digitar aí bash variable expansion, você vai ter todas as expansões de variáveis aqui, ó. Cada uma dessas aqui provê uma função diferente. Por exemplo, essa aqui você consegue fazer cortes de strings, essa aqui é bastante interessante, que você consegue atribuir um valor se a variável que for informada é nula, para sempre ter um valor de fallback. A gente tem também, deixa eu ver qual que eu utilizei aqui, essa aqui que é para você remover partes de uma string como se fosse um cut com um delimitador. Você também tem a parte de substituições e você tem essa aqui para colocar tudo em maiúsculo, tudo em minúsculo, que é um teste válido que eu fiz. Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês, tá? Por exemplo, se eu pegar essa URL aqui, ó, e vir aqui em um terminal, tá? Da hora, eu vou colocar aqui URL e vou criar uma variável, tá? Uma variável que se chama URL. Se eu der um echo, tá ali. Isso aqui eu só posso usar em variáveis, tá? Por isso que se chama Variable Expansion. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar e cortar essa string, por exemplo, essa expansão aqui com duas hashtags, ela vai pegar a aparência de uma string, a última aparência depois de um dígito específico. Então, só para clarificar, se eu der um echo, e sempre que eu vou fazer Variable Expansion, eu preciso já usar chaves, eu vou colocar aqui URL, aí o hashtag hashtag diz que eu quero utilizar essa, essa expansão, eu pego tudo que tiver depois do último barra. Então, por exemplo, ele vai pegar aqui, esse é o último barra? Não. Esse é o último barra? Não. Então, quando ele chegar no último, ele pega tudo que está depois disso aqui, que é o nome do arquivo. Então, eu consegui fazer, digamos, um cut de forma bem simples, sem utilizar nada externo, certo? Se eu trocar isso aqui, por exemplo, por uma hashtag, ele pega o primeiro, tá? A primeira ocorrência, que é isso aqui, e corta, pega tudo que vem depois da primeira ocorrência, que é o que diz aqui na documentação também, tá? Está tudo escrito aqui. Então, ele explica os dois nesse pará. Uma outra coisa que pode ser feita, que também existe em Python, que é o corte das strings, né? Então, por exemplo, se eu criar aqui um nome, e colocar Matheus Gabriel, eu posso cortar isso aqui. Então, dou um eco, e aí eu coloco aqui a declaração do variable expansion, e aí eu coloco, por exemplo, um, dois pontos, coloco de onde eu quero começar, do dígito zero até o dígito seis, que é um, dois, três, quatro, cinco, seis, então até o seis, e aí eu cortei a variável. Então, aqui eu peguei do set até o final. Só que quando eu coloquei o set, se eu quiser, por exemplo, pegar só o GA, eu preciso definir, ó, a partir do set, pegue até o segundo dígito. Então, seria isso aqui, ó. Não seria, por exemplo, do set ao nove, seria do set ao dois. Então, a partir do set, pega dois dígitos, tá? Basicamente isso. E aí você consegue cortar variáveis da mesma forma que você faria aí com um cut, ou sei lá, ia fazer toda uma coisa diferente pra isso. E a parte mais interessante que eu quero mostrar pra vocês é o desempenho disso aqui, tá? Dentro de um script. Se você rodar direto na linha de comando, não vai ser tão efetivo, tá? Você não vai ver a diferença. Então, eu vou abrir aqui meu Atom, tá? E aqui em Scripts, eu vou criar um novo script. Vamos chamar aqui de tr.sh. Vou colocar o meu XBANG aqui. Deixa eu ver se consigo dar um zoom. Beleza? E aqui eu vou criar um código, então, que vai contar até 100 mil. E pra cada interação desse 100 mil, ele vai pegar uma string, que vai ser Mateus, e vai colocar ela em maiúsculo. Pra isso, eu utilizo o tr, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui e der um echo no nome e jogar isso aqui, por exemplo, um tr e pegar tudo que é de az e converter pra az maiúsculo, que não vai funcionar aqui porque eu tô no zsh. Deixa eu entrar aqui no bash e pegar isso aqui. Ah, eu não tenho a variável declarada. Pera aí. Tá? E agora, sim, eu vou dar um echo no nome e vou converter pra maiúsculo. Então, eu vou fazer isso aqui. E lembra que o tr não é nada nativo do bash, então, ele é um programa externo e pra cada programa externo eu tenho uma chamada. Então, eu vou aqui no meu script e vamos começar, então, o desenvolvimento do código. Beleza. Acho que temos alguma coisa aqui já. Eu vou testar isso aqui. Vou entrar aqui no meu diretório de scripts e eu vou dar um chmod mais x no tr.sh tr.sh E eu vou abrir aqui um novo terminal que é aqui onde eu quero acompanhar algumas coisas, tá? Vamos ver. Ó, tá executando. Vamos ver aqui se ele mostra alguma coisa interessante pra nós. Tá só executando bash aqui. Bom, galera. Tá executando aqui ainda. Não vai finalizar, tá? Eu vou mudar isso aqui pra 10 mil pra ele ser um pouquinho mais rápido. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e eu vou dar um time. .barra e aí o nome do script. Que aí ele vai fazer a contagem de quanto tempo ele vai demorar pra executar esse código. Puts, meu scroll tá indo pra cima. Aí. Ele vai contar quanto tempo ele vai demorar pra executar esse código. então são 10 mil interações, tá? Convertendo aquela string. Então aqui ele demorou 10 segundos e 34 milésimos, tá? No tempo total. O que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu vou executar a mesma coisa, mas fazendo aqui uma variable expansion, tá? Então vamos lá. Então isso aqui vai converter qualquer dígito pra maiúsculo dessa variável. Então eu não tô aqui chamando nada externo, tá? E agora eu vou dar um time e vou executar de novo. Nossa. Carai. Então 0,060 segundos pra executar 10 mil interações. Vamos botar aqui 100 mil interações, tá? 100 mil interações. Não deu um segundo, galera. Um milhão de interações. Galera, um milhão de interações ele executou em 6 segundos. Com o TR, 10 mil interações ele executou em 8. Então um milhão de interações. Galera. Galera, vocês não estão entendendo. Um milhão. Um milhão. Um milhão. Então, galera, quando o Júlio Neves fala o seguinte que não é o shell script que é lento, é a gente que não sabe programar, ele tá completamente certo. É a gente que não sabe as funções nativas do bash e como fazer isso de forma efetiva e que vai ter o maior desempenho. Então, eu sugiro e uma coisa que eu vou fazer também é dar um man bash e ler tudo isso aqui que são aí umas 5 mil linhas que vai mostrar exatamente o que ele suporta, quais as coisas que são nativas e isso a gente consegue aderir no nosso script e é isso que tá aqui que vai ter o maior desempenho dentro dele. Tá bom? Então, fica uma dica aí pra vocês. Comece a estudar sobre Variable Expansion pra melhorar o script de vocês, melhorar o desempenho e deixar tudo mais clean. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe aí uma sugestão de vídeo. se você quer mais alguma coisa sobre o shell script, Python ou quer algum conteúdo que não seja técnico, comenta aí pra eu saber. Eu preciso saber o que a galera tá querendo e não esqueça de me seguir no Instagram que de lá tá saindo várias ideias, tô fazendo várias enquetes, compartilhando conhecimento por lá também. E esse é um grande abraço. Valeu! Tchau!